ou de pote sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e é com muito muito orgulho e muita felicidade que hoje eu consegui aqui um tempo para gente dar início galera aos vídeos que eu tinha prometido para vocês a respeito de renda fixa de construir uma carteira de renda passiva e um plano aí para a gente se aposentar todo mundo sabe que o nosso canal aqui direciona né os vídeos eu já há mais de três anos dentro do YouTube né esse aqui é nosso canal secundário mas nós temos também o nosso canal principal onde eu dedico né a documentar o nosso dia a dia de investidor em sites de alta rentabilidade Ok nós aqui nós damos um foco para sites de criptomoedas mineradoras sites de investimento com a rentabilidade alta como eu sempre falo investimentos de alta rentabilidade e alto risco Ok por exemplo aqui chau bem que tá pagando aí há vários meses já aqui no canal rentabilidade aí de meio por cento ao dia mas nós temos aqui também a x8 trader que tem pago aí de forma instantânea no pics rendimentos de até 72 por cento ao mês leftcoins aqui um site que vem pagando aí 2.7 por cento ao dia se eu não me engano né porque são muitos sites a gente tem que dar sempre uma uma relembrada que já entregou lucro aí de mais de 100 dólares aqui para quem acompanhou os vídeos no nosso canal mas eu sempre senti falta né de dar uma continuidade galera de seguir a frente então hoje nós vamos iniciar um plano né um plano de aposentadoria um plano para o futuro aonde é que o que eu falo não não adiantava só eu senti assim que não adiantava só ajudar vocês ganhar dinheiro ok porque é só ganhar dinheiro não bastava né e não basta nós temos que criar uma mentalidade de guardar dinheiro então tá o que que a gente vai fazer depois que a gente conseguir o lucro o que que a gente vai fazer com o lucro da da shawbank o lucro da x8 o lucro da leftcoins nós temos que dar um destino para esse lucro ok e esse lucro de todos esses sites aí que a gente grava aqui no canal vai nos ajudar aí a montar uma carteira de investimentos em renda fixa nós vamos criar aí o hábito de poupar galera isso mesmo e é gratificante eu fiz umas contas aqui pela nu na pela calculadora de investimentos simulador aqui da nu invest galera e veja bem nós começando com começamos com 100 reais eu já fiz lá o investimento e vou soltar o vídeozinho aí para vocês eu fiz pelo banco inter ok mas aqui é para a gente ter uma base olha aí em cdb que foi a renda fixa que eu escolhi para gravar para vocês porque o de pote todos nós sabemos que ao iniciar nossos investimentos né a gente sempre tem que ter uma reserva de emergência essa reserva de emergência não pode ficar na poupança porque a poupança a gente perde dinheiro na poupança então a gente tem que além de poupar ganhar um pouco nesse para o hábito se tornar mais lucrativo então fiz um cálculo aqui pelo cdb aqui na corretora no investe né galerinha para a gente ter mais ou menos uma ideia do que a gente pode acontecer na nossa vida daqui 30 anos ok vamos tentar reduzir esse tempo sim fazendo aportes mais recorrentes mas basicamente para você ter uma ideia iniciando com 100 reais galerinha no cdb tá investindo 300 reais todos os meses todos os meses tá em 30 anos nós teríamos aí ó atingido um valor de 2 milhões 178 mil novecentos e setenta e dois reais e 14 centavos é dinheiro para caramba que garantiria aí a aposentadoria de todos nós com tranquilidade fora isso galerinha essa grana ela vai render juros aí e dividendos recorrentes todos os meses ok então se você tá chegando agora em nosso canal e você não tem aptidão aqui para os sites de alta rentabilidade não tem problema nenhum galera acompanha aí a nossa playlist aí que eu vou criar apenas para investimentos aí de renda fixa e renda variada que vai acredito que essa playlist deva se chamar construindo um futuro sólido alguma coisa mais parecida com isso ok vamos criar essa playlist aí no canal de pote e toda vez que eu fizer aqui o investimento aqui dentro da nossa carteira porque vocês vão ter acesso nessa playlist ao modelo de investimento que eu estou fazendo para mim né vocês lógico vão decidir se é um modelo bom para vocês e que vão ter também acesso as os investimentos que eu fiz em renda variável ok que eu tô optando pelo segmento do fundos imobiliários mas dentro disso não é uma recomendação que você siga olha já o primeiro vídeo já estou deixando bem claro não é uma recomendação para que você siga os mesmos investimentos que eu estou fazendo tá é uma recomendação para que você é coloque essa ideia em prática e decida qual o melhor investimento para você o que galerinha então aqui ó sem contar que esses vão ser aí uma rotina de vídeos que eu vou fazer aonde eu quero trazer uma linguagem fácil bom quero trazer a linguagem para que todo mundo possa iniciar e eu escolhi o banco inter vocês vão ver aí no vídeo vai passar para vocês porque lá você consegue começar com um real galera então dá para começar por isso que eu escolhi o cdb do banco inter a partir de um é você começa a poupar tá bom aqui tem a calculadora agora olha só investir 100 reais no inicial mais 300 reais por mês por 30 anos galera é dois milhões e cento e setenta e oito mil na nossa mão ok tá passando aí o vidinho para você do primeiro aporte que nós fizemos então vai acompanhando para você poder tomar e familiaridade né veja bem eu fiz o novo investimento aí já inicial e a partir de agora né galerinha a partir de agora nós vamos fazer aí investimentos recorrentes nessa carteira de cdb ok e vamos também no decorrer dos dias abrir a nossa carteira de renda variável então segue já o nosso canal clica no botão de se inscrever e vem fazer parte aí dessa jornada financeira aí junto com o senhor gold pote ok galerinha fiquem todos com meu Deus o vídeo era esse espero que essa sequência de vídeo definitivamente mude a sua vida senhor gold pote fica por aqui e até o próximo vídeo pessoal fui